E chegou finalmente o grande dia de gravar esse vídeo, tão esperado nesse canal. Eu fiz umas perguntas lá no meu Instagram, arroba Maria Quer Viajar, pra vocês perguntarem o que vocês quiserem. E aí eu separei essas perguntas e eu vou responder elas agora, por isso eu tô com o celular, que eu vou ler. E aí, vocês vão ver o nominho de quem perguntou, tudo certinho. Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Falei errado! Ah, não sei se você reparou, eu tô com o mesmo cabelo, a mesma maquiagem e a mesma roupa do vídeo das tags. É porque eu tô gravando o mesmo dia e eu tô com um pouco de pressa, então eu não quis ficar querendo trocar de roupa. Mas vocês entendem, né? Tá tudo bem, a mesma roupa, a mesma pessoa, o mesmo sorriso. Bora! Eu separei as perguntas que vocês fizeram no Instagram, entre perguntas de viagem, perguntas pessoais e perguntas aqui do canal e perguntas de coisas de vir aqui pra Irlanda, o pessoal tem curiosidade de como que vem pra Irlanda e tal. Então tá fazendo bem rápido e bem dinâmico. Lembrando que todos os arrobas que vão aparecer aqui foram autorizados pelo usuário. Então, se vocês fizerem pergunta futuramente e não quiser aparecer aqui, tudo bem, pode fazer que você vai ficar anônimo, tá? Minha pergunta... Vocês fazem sexo com frequência nesse frio aí na mesma intensidade quando vocês moravam aqui em Goiânia? É isso que dá, a gente dá liberdade pro povo fazer pergunta e eu sigo fazendo pergunta. Ó, vou responder. Aqui na Irlanda é frio de janeiro a janeiro. E quando é mais frio, é bom você tá mais juntinho, agarradinho, né? Pra esquentar e tal, aquele contato físico. Então sim, a resposta é sim. Passa pra próxima, chega de constrangimento. Fer Sarayvan perguntou... Como foi o planejamento pra ir pra Irlanda? Por que saiu do Brasil? Como é a sua rotina em Dublin? Aliás, sugira um vlog do seu dia. Então, como foi o meu planejamento pra ir pra Irlanda? Sempre foi um sonho, meu e do meu marido, morarmos fora do Brasil. O que eu quero? Morar fora do Brasil. Por que eu quero? Porque eu quero viajar mais. E o que falta pra eu conseguir esse objetivo? O que me impede? O que não me deixa fazer isso hoje? Dinheiro, inglês, um plano. Então a gente começou a trabalhar pra economizar e nos organizando, juntando dinheiro, juntando dinheiro, inglês. Começamos a estudar inglês, a nos preparar, no caso mais meu marido do que eu. E aí, estudando muito inglês, contratamos uma professora particular excelente. E fomos, fomos, fomos. E aí, deu certo. Tem um vídeo completinho falando sobre isso, vai aparecer aqui nos cards agora. E também na descrição do vídeo, se você quiser saber certinho como que foi, clica aí, vamos ganhar tempo no vídeo. Por que saiu do Brasil? Também tô falando desse vídeo aí. Como eu sou rotina em... Em... Blundley. Como eu sou rotina em Dublin? Sugiro um vlog. Eu vou fazer um vlog do meu dia, mostrando direitinho de quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir, e mostrando o caminho, mostrando o que eu faço, os perrengues que a gente passa aqui nos ônibus, não é mesmo? Próxima, o arroba Murilo Almeida. Murilo com dois erros, isso é importante. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu na Irlanda? E qual a pior? A melhor coisa que me aconteceu na Irlanda são os voos low cost. A querida Ryanair. Eu amo essa empresa, os voos são super baratos com eles, e eu sou muito grata ao serviço deles. É barato, e tem um monte de problema, mas é maravilhoso. É uma das melhores coisas que me aconteceu, foi ter a Ryanair aqui. Segunda pergunta, e qual a pior? A pior coisa que me aconteceu aqui na Irlanda foi os aluguéis. Procurar uma casa pra alugar, e tudo que eu passei pra gente conseguir esse apartamento, foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. Outra coisa que aconteceu que foi muito ruim, Depois que eu cheguei aqui na Irlanda, uns dois, três meses depois que eu tava aqui na Irlanda, eu desenvolvi depressão. É um assunto meio dark, e eu nunca falei isso na internet. Inclusive, se vocês têm curiosidade, se vocês querem saber sobre como eu venci, como eu venço diariamente esse meu problema com a depressão e ansiedade, não basta depressão, né Maria? Eu posso falar pra vocês e explicar e me abrir um pouco mais sobre isso, mas sim, foi a pior coisa que me aconteceu. Ótimo! Próxima pergunta! O arroba yuri.alvares Yuri! Ai, eu tô tão querido! Pensei várias perguntas, e sim, você pode publicar no arroba. Um, você se arrepende de alguma tatuagem que você fez? Qual? E qual a sua predileta? Então, eu tenho muitas tatuagens, todas pequenas, espalhadas pelo meu corpo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre as tatuagens, eu posso fazer. Tenho algumas tatuagens espalhadas pelo meu corpo. E se eu me arrependo de alguma, não. Eu não me arrependo de nenhuma das minhas tatuagens, eu amo todas, são todas muito especiais, muito legais. Qual a sua predileta? Hum, difícil, hein? Então tá. A minha predileta, não porque ela é mais bonita, ou porque não. Ela é super simples e pequena, mas a minha predileta é essa daqui. Não sei se vai ficar bom. Qualquer coisa eu coloco uma foto. Peço pro editor, coloco. Viu, Jimmy? Coloco uma foto aí pra galera ver. É essa tatuagem, porque ela tem um significado absurdamente especial. E eu fiz ela com duas das pessoas mais importantes da minha vida. E eu tô com muita saudade. Só de falar, eu fico com vontade de chorar. E é isso. Ah, eu vou chorar. Eu vou mudar de pergunta, mas eu vou chorar real. Qual a sua predileta? Essa. Por causa das pessoas que fizeram parte dela. Dois. Em algum momento você pensou em não ir pra Irlanda e pensou até em terminar o seu casamento? Não. Porque era uma coisa que estava no meu coração e no coração do meu marido. Era um sonho que tava sendo alimentado já há um tempo. E ele ter acontecido tão cedo foi uma surpresa pra nós. Mas nós desejamos isso. Desde quando nós nos conhecemos. Então, não. Eu não pensei em terminar o meu casamento e não vir pra Irlanda. Pelo contrário. Foi só vitória e comemoração cada segundo da gente conseguir vir pra cá. Três. Do que mais você sente falta no Brasil? Sol! E comida! Deixa eu explicar pra vocês. Eu sou carioca, mas... Eu nasci no Rio, né? Mas eu morei a minha vida inteira em Goiânia. E se você não é de Goiânia, eu vou te falar. Nós temos uma coisa em Goiânia chamada pamonha. E é uma bênção do Senhor Jesus. É uma delícia. E eu sinto muito a falta do pamonha. Porque não tem pamonha. Não tem piqui. Nossa, não tem piqui. Um arrozinho com frango e piqui. Meu Deus, não tem piqui. Inclusive, uma vez eu falei do piqui no Stories e duas seguidoras vieram me falar que nunca tinham ouvido falar. O que que é isso? O que que é piqui, gente? Come piqui, gente. Come piqui. Piqui é vida. Piqui é bênção do Senhor. Deus fez o piqui. Quatro. E última do Yuri. Teve alguma cidade barra lugar que você conheceu que todo mundo falava bem e você achou sem graça? Ai, que pergunta polêmica. Então, sim. Londres. Ai, gente. É sério. Todo mundo me falou muito de Londres. Que Londres era incrível. Que Londres era um sonho. E quando eu fui, se bem que quando eu fui pra Londres, eu tava no meio daquele meu problema da depressão que eu falei pra vocês agora há pouco. Então, talvez o problema sou eu e não Londres. Desculpa, Londres. Eu amo você. Mas eu não tava muito bem e não foi tudo que eu esperava, porque eu esperava. Enfim, Londres. Desculpa, seguidores de Londres. Não fiquem bravos. Segue o bairro. O arroba King Branquinho. Muito sugestivo. Peraí, cadê o ruivo? É porque eu era ruiva e agora não sou mais. Meus cabelos mudaram, mas eu sou a mesma. Ai, que piada sem graça. Tem três perguntas. A primeira. Quando foi que caiu a ficha? Não estou mais no Brasil. Caiu a ficha. Eu tava aqui há mais de uma semana, mais ou menos. A gente tinha chegado, tinha uns dez dias que eu tava aqui, por aí. E aí, eu fui num pub. Que é tipo um barzinho aqui da Irlanda. Eu fui nesse pub e ficou eu e meu marido. E ali naquele momento, só nós dois falávamos português. Todo mundo em volta falando inglês. Várias pessoas. E a gente conhecendo alguns amigos dele do trabalho. E aí tinha francês, tinha irlandês, tinha italiano. Tinha pessoal da Polônia, da... Agora eu esqueci o nome dos países. E aí eu vi aquele tanto de gente com tantas línguas nativas, todos falando em inglês e se comunicando. E... Qual a maior saudade que tem do Brasil? Pamonha. Porque a Piqui, alguns goianos vieram lá de Goiânia e trouxeram em conserva. Agora é pamonha. Ninguém trouxe pamonha pra mim. Tem quase um ano que eu não como pamonha. Um ano, meus queridos. Um ano. Terceira pergunta do King Branquinho. Você acha que morar fora te fez uma nova Maria? Exemplo de mudança, Maria Brasil e Maria Dublin. Sim. Morar fora me fez uma... Extraordinariamente nova Maria. Real. Porque quando... Eu não sei por que que isso aconteceu. Mas eu vou explicar pra vocês. A Maria de Goiânia era uma Maria que só tava preocupada em trabalhar, 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 trabalhar. A Maria de Dublin é uma pessoa que tá preocupada em viver, 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 viver e viver. Depois que eu aprendi a lidar com a minha depressão, eu caí a ficha, sabe? De que eu preciso viver. Eu preciso me preocupar comigo, com a minha qualidade de vida. Então eu sonho mais, eu me esforço diariamente pra ser feliz. Então eu coloco atividades no meu dia, eu me preocupo comigo. Comigo. Se eu sei que eu não tô bem, eu paro, tomo um banho, como uma comida gostosa, vou assistir alguma coisa que eu gosto de assistir no Netflix ou em qualquer outro lugar. Vou passear, vou num parque, deito na grama, fico olhando pro céu. Eu cuido de mim. Eu sou uma Maria que se preocupa comigo. E isso é muito especial pra mim, porque quem tem depressão ou já tem, ou quem passa por isso, sabe que perde o sentido completamente de qualquer coisa. E me preocupar comigo é uma coisa especial. Então, essa é a nova Maria. Olá Maria, que vos fala? Uma Maria corajosa. A Maria de Goiânia jamais ia gravar um vídeo no YouTube e se expô desse jeito. Agora, essa Maria aqui, queridinhos, tá falando até da rotina já sexual. Para, 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 para. Gente, muito obrigada. Eu fui fazer essas perguntas lá no Instagram pra vocês e a participação foi gigante. Eu tive mais de 100 inbox. E eu fiquei tão empolgada que quando eu fui gravar, eu gravei mais de 20 minutos de vídeo. E a gente sabe que é um vídeo muito grande assim, as pessoas não assistem, né? Então, pra não ficar um vídeo chato, um vídeo muito longo, eu vou ter que interromper por aqui. Tem tanto tempo que eu gravei esse vídeo que eu nem lembrava do roteiro. Meu cabelo até mudou, olha. O que eu quero dizer é que vai ter a parte 2 desse vídeo. E tchau. E aí E aí Obrigado.